Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O economista Elon Goldfein foi confirmado pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, como presidente do Banco Central. O repórter João Pedro Neto acompanhou o anúncio e tem mais informações. João, bom dia. Oi, Jaime. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, foram quatro nomes anunciados agora pela manhã, agora há pouco, pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, esses nomes para compor a política econômica e os nomes para compor a equipe econômica do governo federal. São eles Marcelo Caetano, que vai assumir a Secretaria da Previdência. Ele é economista de formação, vai assumir a Secretaria da Previdência, que foi incorporada à estrutura do Ministério da Fazenda. Mansueto de Almeida vai comandar a Secretaria de Acompanhamento Econômico. Segundo o ministro Henrique Meirelles, ele vai ter a função de coordenar, de fazer uma análise das contas públicas, cuidar das contas públicas, fazer uma análise dos gastos, das despesas do governo federal. Carlos Hamilton foi anunciado como nome para comandar a Secretaria de Política Econômica do Ministério. Segundo o ministro Henrique Meirelles, vai ter a função de formular as principais políticas macroeconômicas do governo. E, por fim, Henrique Meirelles anunciou o nome de Elon Goldfein como presidente do Banco Central, esse cargo que comanda, define as políticas monetárias e cambial, e que precisa, esse nome precisa ser aprovado pelo Senado Federal para que ele possa, então, tomar posse. E como o cargo de presidente do Banco Central perdeu o status de ministro de Estado, Henrique Meirelles explicou que a ideia é enviar ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição que garanta autonomia de trabalho e de decisão a toda a diretoria do Banco Central. Vamos ver. O presidente do Banco Central deixa de ser ministro de Estado, por um lado. Por outro lado, a prerrogativa de foro especial que é garantida ao ministro, ela será, através de uma PEC, proposta que seja estendida a toda a diretoria do Banco Central. E, mais do que isso, nessa PEC, será também proposta que seja colocada na Constituição a autonomia técnica decisória do Banco Central. Isto é muito importante porque isto mantém aquilo que prevaleceu do ponto de vista prático, isto é, autonomia de decisão. O Banco Central não tem as suas decisões questionadas no momento, tomadas na medida em que tem uma autonomia técnica de decisão. Henrique Meirelles disse também que é preciso muita cautela e muita discussão sobre as medidas econômicas a serem adotadas. E o ministro da Fazenda reafirmou o que já havia dito ontem às centrais sindicais, que se nada for feito e se a confiança não for restaurada no país, o desemprego pode chegar a 14% ou até mais. Veja. Se nada for feito, se não tomar medidas nenhuma, se não for restaurada a confiança, se não for tomar medidas que visem restaurar, por exemplo, a trajetória da evolução da dívida pública, etc., e várias outras coisas. Em resumo, sem a restauração da confiança e com a economia em contração, como está no momento, e se isso continuasse, o que obviamente não é o caso, o desemprego poderia chegar a 14% ao ano. Agora vamos tomar todas as medidas necessárias, que é o que nós estamos estudando para analisar no devido tempo, para exatamente evitar que o desemprego chegue a 14% ou, como já aconteceu em outros países, até a mais do que isso. O ministro da Fazenda disse também que Otávio Ladeira permanece no momento na Secretaria do Tesouro e que Jorge Rachid também continua, por enquanto, na Secretaria da Receita Federal. Henrique Meirelles afirmou também que os próximos nomes a serem anunciados, a próxima definição sobre os nomes a serem anunciados, são os nomes para os bancos públicos, os nomes que vão comandar, então, os bancos públicos do governo. Jaime. João Pedro, obrigado pelas informações ao vivo do Ministério da Fazenda. E Alexandre Tombini permanece na presidência do Banco Central até que Ilan Goldfein seja sabatinado e aprovado pelo Senado. Em nota, Tombini disse que Ilan é um profissional reconhecido, com larga experiência no setor financeiro brasileiro, ampla visão da economia nacional e internacional, além de já ter passagem pela diretoria da instituição. Segundo Tombini, o novo presidente do Banco Central tem todas as qualidades para uma bem-sucedida gestão frente à autoridade monetária brasileira. E agora nós vamos ao vivo ao Palácio do Planalto conversar com Daniela Almeida, que tem outras informações para a gente, Daniela. Olá, Jaime. O presidente da República Interino, Michel Temer, não tem compromissos oficiais na agenda desta terça-feira. Neste momento, Michel Temer está no Palácio do Jaburu. E hoje, o ministro do Planejamento, Romero Jucá, tem agenda no Rio de Janeiro. Ele participa do Fórum Nacional na sede do BNDES. Ele é um dos palestrantes da mesa que tem o tema Brasil, o país que dá certo. E mais cedo, aqui em Brasília, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse que não serão feitos cortes no orçamento do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. O SUS é uma cláusula da Constituição de saúde universal para todos. É evidente que não há recursos para se dar tudo a todos. O SUS tem funcionado com os recursos que tem, atendendo ao máximo de pessoas com as melhores condições possíveis. Estou buscando, junto à equipe econômica, estarei com o ministro Romero Jucá, quarta-feira, pedindo que o que foi previsto no orçamento de 2016 seja aplicado. Houve um corte de R$ 5,5 bilhões, feito pelo governo anterior, e eu espero poder recompor esses valores para que todos os compromissos do ministério sejam cumpridos. Se a equipe econômica, que acaba de se instalar, não tiver condições de recompor esses valores, então aí sim nós iniciaremos a análise de que áreas poderão cooperar com o ajuste fiscal. Mas, em princípio, a nossa tarefa é buscar e recompor os recursos que estavam previstos no orçamento deste ano. Mais de 4 milhões de candidatos já estão inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio. Os interessados em participar do Enem deste ano têm até sexta-feira para fazer a inscrição. A inscrição é feita exclusivamente pela internet e a taxa custa R$ 68. São isentos do valor da inscrição os estudantes concluintes do ensino médio em escolas públicas e os candidatos de baixa renda. O estudante poderá pagar a taxa de inscrição em qualquer agência bancária, casa lotérica ou agência dos Correios. O prazo para pagamento segue até dia 25 de maio. Na hora da inscrição, o estudante deve ter em mãos o CPF e o número do documento da identidade, além de informar o endereço de e-mail. Bom, nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Assista na sequência em nossa programação a entrevista coletiva do ministro da Fazenda, onde foi anunciada a nova equipe econômica. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto